Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robson, deixa o seu like, porque esse final de semana você vai ter que fazer uma coisa prazerosa, rapaz, não tem nada mais chato que você upar um Warframe, e demora, tá? E aí você tem o que aqui, gente? Tem aqui o bônus de afinidade, o dobro de tudo. Então é o seguinte, eu vou fazer aqui uma série de vídeos, hoje é sexta, eu vou postar no domingo, tá? Um monte de vídeo aqui, dicas de lugares pra quem é iniciante, igual eu fiz do crédito, tá? Pra você estar upando com alguns Warframes, vamos falar qual que é, senão o pessoal vai ter que copiar, não sei o que vai fazer, e aonde ele tá upando rápido, tá? Dicas de armas, como upar, tal. Então a primeira dica que eu vou dar dano pra vocês aqui, tá? É como você subir rápido os seus pontos aqui de foco. Vamos mostrar aqui, ó. Tô aqui com a minha sarim, vou apertar atenção, gente, aprimorar, tá? Em ações aqui, ó, olha que legal, ações, tá? Olha aqui, ó, lente, tá? Eu coloquei uma lente, ó, Zenurik, tá bom? Isso aqui vai me dar o que, essa lente Zenurik? Ela me dá, lente Zenurik, ela me dá 2.25, tá? Conversão de foco, tá vendo a afinidade? Olha lá, percebe que são, ó, converte 2.25 do excesso de afinidade para o foco da arte Madurai. A que eu tô usando aqui é da lente, vamos lá de novo aqui, ações, tô usando o Zenurik, show? Então a minha sarim tá com uma lente superior, Zenurik e salada. Vamos lá, vamos ver quantos, acompanha só um round, tá? Não, vai de 2, né? Ó, vou apertar ESC aqui novamente, ESC, viagem rápida, opa, operador, desculpa, operador, tá aqui, ó. Eu tenho 300 pontos de foco, tá vendo? 300, show de bola, tá? Então hoje vai ser assim, como fazer aqui, upar rapidinho o seu foco? Cliquei aqui no foco, tá bom, ó, eu já tô com o Zenurik, então pode ver que eu tô com 3.725.000, tá tudo no máximo, tá? O que serve isso aqui? Pra desvincular as escolas, tá? Beleza? Lógico, isso aqui, gente, que você tem aqui, é o limite diário, tá? De que ter isso me sumiu, show? Então só amanhã você vai ter mais pontos. Eu vou mostrar aqui a build pra fazer com a Zephyr, com a Sarin, tá? Navegação aqui, ó. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer aqui, ó, Santuário Elite, beleza? Aqui a gente vai upar o nosso foco, show? Então eu vou mostrar a buildzinha pra você rapidinho aqui. O que eu vou fazer aqui, gente, ó? Eu vou até fazer uma coisa bacana que vocês vão gostar. Pra não dividir nada, eu vou vir aqui, ó, a Celta, eu vou tirar, pá. Vim aqui no NA e Equipo, faz atenção. Vou vir aqui na curva, tirei também, pá. Vou aqui, vou instalar minha Azal, que já tá, ela também tá com uma, com uma, com uma lente salada, tá? Vamos lá, vou aprimorar e olha só, ações. Lente Lua, rapaz. 3.25, Nairu, beleza? Vamos ver com, só com essa aqui, tá? O que é que eu completo? Vamos ver quanto eu falo muito no geral, vamos lá, vamos voltar. Eu lembro que eu coloquei uma lente aqui na minha, na minha, a Celtra também, tá aqui, ó, aprimorar. Vou colocar logo os 4. Será que a gente consegue zerar em 2 rodadas? Ações, lente, Madurai. Cada lente tá diferente. E também aqui, ó, na minha, minha Nucurcúva, aqui, ó, Nucurcúva, tá aqui, tá? Pra aprimorar. Eu vou mostrar vídeo rapidinho aqui pra vocês, tá? Só pra gente falar sobre ações. Tô com uma lente, pra dar a linha, certo? Vamos passar rapidinho aqui, gente, pra não demorar. Lá. Zao, Equipada. Vakashiu Huang 2, Krosta e Dokkan. Show? Vou mostrar aqui o Riven pra ele, tá com o Riven, tá? Mas depois você põe alguma coisa no lugar do Riven. Eu já fiz vários vídeos sobre ela. Dá uma pausa aqui, essa aqui é meu vídeo. Beleza? Vamos seguir agora de novo pra nossa Nucurcúva. Aprimorar. Copia a build. Lembrando, símbolo do Riven, letra, o Shift e o S do junto. Você consegue copiar no vídeo. Show? Dá uma pausa e copia. Pode copiar à vontade, não se preocupa com isso, não. Voltar de novo aqui. A Celtrinha aqui, aprimorar também. Beleza? Tô aqui, ó. Sem Riven. Beleza? Tá aqui, copia aqui. E a Sarin. Eu tenho uma build aqui. Vou deixar a build do Santuário que eu coloquei aqui, ó. Santuário. Essa build aqui, ó. Show? Faz Santuário suave. Vai até 8 brincando. Beleza? Eu não vou falar sobre a build. Só vocês que sabem o que é. Vou deixar o meu jogo aqui. Olha que legal, gente. Eu quero ser o host do jogo, certo? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Como eu quero hostear? Vou vir aqui em opções. Opa, opções, opções, opções. Jogabilidade. Vou deixar o meu jogo aqui, ó. Com 100 pinga. Acho que é difícil entrar alguém mais baixo que isso aqui, né? Então, eu devo ser o host. Confirmar. Sair. Vou fazer duas rodadinhas. Fica aqui 5 minutinhos. Não vai custar nada. Vamos ver aqui no finalzinho como. Então, como o foco com a Sarin. É o bônus nosso. Beleza? Vou vir aqui, ó. Opa, desculpa. Aqui, ó. Beleza? Se entrar alguém... Já tinha uma pessoa lá com o rosto. Não é possível. Tem muita gente jogando. Tem muita gente farmando foco aqui, rapaz. É muita gente. Eu não queria porque se o cara sair, vai me atrapalhar. Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos lá. Segunda rodadinha. Vocês vão ver quanta gente vai dar de foco esse negócio aqui. Vamos ver se for a rodada. Eu tenho que entrar na rodada 2. Na rodada 1 primeiro, né? Beleza. Tô aqui sozinho. Temos quem? Proteia e Volt. Ah, Voltzinho. Cadê? Vamos subir aqui. Será que tá no lixo? Ah, tá no lixo, ó. Vamos lá matar. Vamos matar rapidinho aqui, ó. Tá? E o que eu matar com a Sarin, tá? É o seguinte. Como que funciona a habilidade? Se eu mato com a minha arma, tá? Dá mais bônus e equidade pra minha arma primária, entendeu? Se eu matar com a meleezinha, mais bônus e equidade com a meleezinha. Onde vai contar? A partir da rodada 2, tá? A primeira rodada não vai dar nada de ponto. Tá? Mas eu já vou, tipo, meter barro. Vou até parar aqui pra bater. Se eu puder fazer sozinho, né, gente? Vamos fazer sozinho? Mas assim, assim. Pra não atrapalhar, vou botar a missão aqui, ó. Vou fazer solo. Pra gente não ter nem... Porque se tiver alguém lá, pode ajudar na hora de aumentar o foco. Então vou fazer sozinho, né? Que é mais fácil. Até por causa dos pontos, beleza? Desculpa aqui. Essa indição é o vídeo aqui, gente. A gente vai sair e vou fazer sozinho. Pra mostrar o quanto que dá pra farmar de foco sozinho. Ah, vou vir aqui, ó. Vou deixar o jogo solo. Deixa eu voltar aqui pra 400 de ping. E vou deixar o jogo... 400. Confirmar. Tá? Vou deixar o meu jogo solo. Se fizer em grupo, melhor ainda, tá, gente? Eu só quero mostrar pra vocês aqui o quanto que dá pra gente farmar de foco hoje, né? Porque sem bônus. Tá? Lembrando, você pode... Quem tiver mais Cia 30, e se o cara te der o bônus lá, também pra você, de afinidade, comba também, tá? Então é 25% a mais. Se você comprar o pacote... Rapaz, esse é insano. Se você for lá na loja, comprar o pacote de afinidade, e o cara der o bônus, rapaz... Esse é o dobro do dobro. Mas eu acho que dá pra você pegar foco hoje na primeira rodada daqui a pouco, viu? Vamos ver sem bônus, tá? O quanto vai dar aqui. Não tô sozinha. Porque eu queria... Porque senão o cara entra ali, atrapalha, ele pode também sair, migrar o rosto, tá? Então aqui... Pra quem não conhece, gente, esse é um sistema, tá? De farmar foco mais eficiente. A não ser que você tenha já... Possibilidade de fazer trio, que é caçada de Eidolon, tá, né? Lá, você vai pegar os fragmentos de Eidolon e trocar por afinidade. Aí é outra conversa, tá? Mas lá não se aplica, né? Lá você pega o item e você vende. Troca, na verdade, por um ponto, tá? E aqui você vai realmente farmar foco, tá? E tem uma coisa seguinte, gente, que eu acho muito legal disso aqui. Você que tá buscando conseguir um pouco de platina, o que que é legal? Aqui, as elixir que vem, só vem radiante. É legal. Você vai pegar os itens já com a rílica radiada. Então antes de vir um item melhor, show. E também, foi aonde eu fiz muito mais platina na minha vida, foi fazendo isso aqui. Eu devo ter feito... Ah, eu não sei no dia de hoje. Mas eu devo ter feito umas 10 mil platina, só vendendo itens daqui. Porque aqui tem duas armas. Eu acho que hoje tá até um pouco mais barato, tá? Porque antigamente, quando eu fazia isso aqui, 3 anos atrás, não era o que todo mundo fazia. Eu vendi as Latton Vandal, né? E as barato Vandal. São duas armas que só caem aqui. São armas que não são boas, tá? É uma arma assim, simples, não é nada muito sofisticada. Mas, que é uma arma rara, então os caras pagam por isso, entendeu? Eu acho que deve estar uns 120 platina, o set da Latton, mais ou menos. Eu já cheguei a vender esse set da Latton por 150, tá? Hoje deve estar 100, 120 e tal. O da Braton Vandal, eu vendi, já vendi por 400 e poucos platina. Hoje deve estar uns 250. Por quê? Muita gente jogando, muita gente farmando aqui, né? Então ele acaba tendo o quê? Mais produto pra vender. Mais produto, vendendo mais produto. Mais oferta, o preço cai. Beleza? Aqui eu vou só terminar aqui, ó. E na próxima rodadinha aqui, ó. Fica aqui na final. Deixa eu aproveitar também aqui, deixa eu chamar o Bebiteno aqui, calma. Bebiteno tá aqui, né, gente? Deixa eu chamar o Bebiteno aqui, dá tempo. Bebiteno, me ajuda, Bebiteno. Mas a gente não vai morrer, não. Vamos ver aqui. Deixa o likezinho aqui. Deixa o likezinho aqui. Deixa o likezinho aqui. Que eu vou gostar. Gente, deixa o like no vídeo aí, vai. Não usa nada, é de graça. Só pra dar o dedinho ali. Alô? Tá? Deixa o likezinho, por favor. É, ó. Eu usei um. Posso lutar agora? Pá, voltou, tá? Vou guardar a energia pra próxima. Agora eu vou entrar lá. E vai dar forma de formar o foco, né? Só fazer uma rodadinha. Só a segunda rodada, depois eu saio. Essa sarinha aqui, você faz santuário. Sem se preocupar. Ela até vai fazer live no santuário. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai entrar aqui no portal. Vai espalhar só essa rodadinha aqui. E vamos ver quanto vai de foco, tá? E ela mostra... Quanto mais rápido você matar, tá? Eu vou matar mais com essa sarinha aqui, ó. Tá? Vamos ver. Espalhei o veneninho dela, tá lá. Usando muito minha arma melee, né? Se eu pegar uma mana aqui, vai ser mais fácil. Lógico, tem mapas, gente, que dá mais pontos, tá? E aqui é só pra ter uma ideia, tá? Vou matar um pouquinho com minha arma também. Essa aqui, ó. Vou tocar para a nuca. Ó, vamos lá. Nuca tal, tal, tal. Vamos ver se vai... Tá infectado os bichos, tá? Enquanto isso, a sarinha tá matando, entendeu? Tô ali, ó. Só pra poder ter mais pontos também. E vou também usar isso aqui, ó. Vou botar com segundos. Seis segundos. Matar com um pouquinho aqui. Vamos ver. Ah, deu bastante... Deu um pontinho, ó. Tá? Se eu for até o final aqui... Ah, vai dar... Vai passar de 100 mil, mais de 100 mil. Vai dar... Eu acho que vai dar uns... Foi de rodada? Vai dar uns 200 mil aqui, viu? Eu acho. Tá? Quer fazer mais uma? Fazer a terceira? Você tá aqui, né? Vamos tirar... Porque aqui, não é uma coisa que não veio muito bicho, mas... Se vir greenir... Greenir... Rapaz, vai dar bastante, ó. Meu, quer fazer uma build legalzinha pro santuário? Essa... Essas alzinhas aí e essa sarinha, meu. Ixi. Ó. Vai ficar bem alta, filho. Ixi, eu pulo igual a guerra. Ela fica bem... Bem alto, ó. Tá vendo ali, ó. Mantendo quase, ó. 90%, 100%. Tá vendo, ó. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou entrar no próximo, tá? Pra vocês verem uma pontuação. Que é o 3, né? E... Em 40 segundos, né? Ele vai contar. E a gente vai ter um ponto. Depois tem uma ideia de... Lembrando, gente. Se você fizer essa pontuária até... Até a oitava rodada mais eficiente, tá? Porque... É o mais prazeroso. Pelo recurso que você pode ganhar também, tá? Vamos lá. Eu vou ficar até a oito aqui. O vídeo eu vou finalizar. Na terceira rodada eu vou apertar pausa. Vou pedir o like pra vocês. E a gente vai depois trazer... Ó, eu vou trazer vídeo de mais... De mais... Dois ofensos legais que eu gosto de formar foco. Não vou falar quais são. Vou assistir o vídeo de amanhã. Beleza? E no domingo... Eu vou trazer... É... Vídeo de personagem mais simples. Pra poder fazer... Farm... Pra upar armas. Tá? Então... A gente vai fazer amanhã, sábado... Vídeo sobre... É... Warframes bom pra... Pra upar afinidade. Beleza? Ó, veio o Elitezinho aqui. E no domingo eu faço sobre... Onde upar armas. Dicas. Beleza? Ó, bicho que eu tô com o Unify lá na frente. Tá? E o legal é que o jogo tá... O jogo tá pausado. O jogo tá em... Pô, que legal, hein? Vamos lá, meter bala, gente. Isso aqui é legal. O... O... O Infestado ele dá menos pontos, viu gente? O que mais dá... É... A afinidade é o... Os próprios... O Grineer. Tá? Mas eu vou matar uma rola branca. Será que eu não consegui lutar nenhuma vez? Eu tô com o Sane normal, tá gente? Não é Prime não, tá? Eles tiram um pouco minha mana, mas tá aí. Vamos lá. Vou passar com a minha aqui. Pra dar um proczinho também de... Se eu perceber aqui no finalzinho aqui, ó. Eu aperto o P e mostro pra vocês. A gente conversa, tá? Porque eu... Ó lá. Otei. Tá, beleza. Ó lá. Olha só. Quinze mil. Viu que a diferença deu? Né? Quinze mil e pouquinho. Quem quer mais uma rodadinha vocês? Vocês... Vocês ficam. Mas mais uma rodadinha não custa nada, rapaz. Vocês sabem que eu faço um vídeo longo, mas eu vou você acompanhar aqui, ó. Né? Pra ver como funciona aqui, ó. Vou dar três. Quem sabe a gente já farma mais uma coisinha, né? Farma no foco. É quase uma live, né? É quase uma live o vídeo, ó. Quem quiser ficar aqui, deve ter... Ó. Vamos lá ver aqui, ó. Vou apertar o P aqui, ó. Ó. Pausado. De boa. Olha o foco subindo, ó. Já foram trinta mil aqui, né? E treze. Lembrando, gente. Presta atenção. Se você comprar o bônus, né? Lá por quarenta platina, você teria o dobro disso aqui. Eu teria. Se eu tivesse alguém no maisia trinta e me desse a bênção de afinidade, que dura três horas, sou mais vinte e cinco por cento. Então aqui daria sessenta, certo? Com mais... Dáia sessenta e cinco. Só que... Comprando o bônus. E daria sessenta e cinco mil aqui, rapaz. É muito foda. Eu teria muito mais de cem aqui já, tá? E aqui fica a dica pra você, tá? Quem quiser finalizar o vídeo aqui, já agradeço já o pessoal. E quem quiser acompanhar aqui, o que eu faço até o finalzinho, meu? Eu fiz isso aqui várias vezes, né? Eu gosto de fazer... Eu gosto de fazer isso aqui, porque sempre quando eu faço, eu ganho alguma coisa interessante, rapaz. Vamos fazer mais uma aqui, mais uma só. Fica aqui, fica aqui, mais uma assim, ó. Ó, cinquenta segundos. Não, não é melhor não, né? Quanto tempo tem o vídeo aqui? O vídeo tá com... Ah, tá com um? Quanto tempo? Tá com quatorze minutos. Bom, gente, vamos finalizar o vídeo aqui no Calombo. Vamos apertar o P. Tá pausado. E eu vou continuar, tá? Vou agradecer o pessoal que tá deixando o like no vídeo aqui. Mandar um abraço também quem tá ajudando o canal aqui. Nós temos aqui o SSV Hunter, André Costa, André Sklarzko, Fabio Romero, Falo Gomes, Gabriel Paiva e Luiz Antônio e Luqueta. Isso, beleza? Então, aqui é um lugar essente pra formar foco. Eu vou até a oitava rodada. Vou ficar aqui. Dá sempre vinte e dois minutos e uns trinta segundos, tá? Pra pegar mais uma relíquia só adiante e quem sabe mais armas. Falou? Deixa o likezinho aí. Aproveita o bônus. Aproveita o bônus. Esse bônus é muito bom. Valeu, tchau. Aproveita, é muito bom. Tchau. Tchau. Tchau.